No vídeo de hoje do canal do Nicola, vou te contar que o Corinthians fez contato nos últimos dias com o Paulinho pra tentar entender como é que anda a rescisão do contrato dele com o Guanzu Evergrande. Falo também sobre Hernanes, que virou um enorme problema pros dirigentes do São Paulo e também pra comissão técnica. Pra completar novidades sobre a demissão de Miguel Ramirez, que vai custar um caminhão de dinheiro ao Internacional. Falo também sobre um chapéu que o Fluminense tomou em relação a um jogador do Flamengo. Por último, mas não menos importante, o troféu da Libertadores da América, conquistado pelo Vasco em 1998, foi penhorado. E vou falar também sobre o Náutico, o melhor time das duas primeiras divisões, pelo menos em aproveitamento, no ano de 2021. Fala aí pessoal, sou o Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, bem legal ter vocês por aqui. Antes de passar as informações, pedi pra deixarem like, se inscreverem no canal e lembrar que o programa do Nicola dessa sexta-feira começa às sete da noite. Hora boa pra você tirar suas dúvidas a respeito do seu time no coração. Você manda a pergunta, eu respondo aquilo que eu não souber, repasso pras minhas fontes via WhatsApp. Também vamos bater um papo de 15 a 20 minutos com o Paulo Altoori, que é diretor técnico do Atlético Palanense. Espero por todo mundo, combinado? Bom, bora começar o vídeo, não sem antes dividir uma dica super importante. A dica é da 1xbet, casa de apostas que tem como parceiros Liverpool, Chelsea, Barcelona, entre vários outros gigantes do mundo. E na 1xbet você pode fazer qualquer tipo de aposta, tem todas as opções que você imaginar. Duvida? Então faz um teste. Vou deixar na descrição desse vídeo um link, você vai clicar lá, escolher qualquer jogo e vai ver que dá pra você apostar em absolutamente tudo. Aumentando assim as suas chances de ganhar. E partidas de futebol na 1xbet não faltam. Tem série A, tem série B, tem Euro, tem Copa América, enfim. Oportunidades imensas pra você fazer o final de semana bastante gordo de dinheiro. Pra fechar, queria lembrar que usando o cupom NICOLA, você ainda tem 100% de bônus no valor do seu primeiro depósito. E o iniciante na 1xbet ainda garante até 10 dólares de retorno, caso mande mal nas apostas. Bora começar o vídeo falando sobre o time com o melhor aproveitamento entre os 40 clubes de série A e série B na temporada de 2021. Tem ideia de quem seja? Acertou se você falou náutico. O Timbu, que é o campeão pernambucano, perdeu apenas uma vez na atual temporada. São 14 partidas, com 10 vitórias, 3 empates e uma derrota num jogo em que atuou com reservas contra o esporte em jogo do campeonato pernambucano. O Timbu é líder da série B com duas vitórias em dois jogos e enfrenta na noite dessa sexta-feira o Guarani no brinco de ouro da princesa. E o Náutico se tornou o time com o melhor aproveitamento depois do empate do Atlético Goianiense com o Corinthians no meio de semana em jogo da Copa do Brasil. Com o empate, o Dragão caiu para o segundo lugar. Hoje tem um aproveitamento de 78,2% dos pontos em 2021. O Náutico é o primeiro com um aproveitamento de 78,5%, diferença bem pequena entre eles. É legal contar que o técnico do Náutico é o Hélio dos Anjos, que faz trabalho bastante elogiável. Para completar, preciso te falar a respeito de outros times que também têm aproveitamentos acima de 70%. Na terceira colocação aparecem Fortaleza e Atlético Mineiro com 77% de aproveitamento dos pontos. O Cuiabá aparece no quinto lugar com 73% dos pontos, seguido por Grêmio e Flamengo com 72% cada. Quero contar agora para vocês sobre a Libertadores da América, a principal conquista do Vasco. Em 1998, o troféu super importante na galeria do clube, ele acaba de ser penhorado, decisão do Tribunal Regional do Trabalho. Tudo porque o Vasco não conseguiu cumprir um acordo com um jogador de basquete chamado Nick O'Kerry. Imagino que seja assim que se fala, jogador norte-americano que passou pelo clube entre 2018 e 2019. Ele havia chegado a um acordo com o Vasco para o pagamento de uma dívida de R$ 64 mil. O problema é que o Vasco não pagou nem a primeira parcela como combinado. Ele foi à justiça e o Tribunal Regional do Trabalho decidiu penhorar a principal taça no Museu do Vasco. Essa é a segunda penhora da taça, somente no ano de 2021. Na primeira vez, um ex-funcionário que tinha direito a R$ 5 mil foi à justiça, conseguiu a penhora e o Vasco se apressou em pagar. Imagino que agora, também por conta de um valor que não é dos mais altos, possa haver um desfecho parecido. Só para arrematar sobre o Vasco, vale a lembrança de que nesta sexta-feira o presidente Jorge Salgado conseguiu pagar os salários do mês de maio. Tanto para atletas quanto para funcionários de clube, o Vasco em 2021 não deve nada, mas tem uma série de pendências abertas referentes ao ano passado dos tempos de Alexandre Campello. Bora mudar de assunto, seguindo o Rio de Janeiro para falar sobre Ronaldo, volante revelado no Flamengo e que não joga mais no rubro negro. O contrato dele termina no fim desse mês, não houve acordo para a renovação, o Flamengo não demonstrou muito interesse em ficar com ele e o Ronaldo estava muito perto de virar jogador do Fluminense. Por indicação do Roger Machado, Ronaldo e Roger trabalharam juntos no Bahia. O grande problema é que na última hora apareceu o Shimizu S-Pulse, time do Japão que ofereceu mais dois anos de contrato e acabou se acertando com o volante. Volante que chegou a Gave em 2013 para o Sub-17, chegou a ser campeão da Copa São Paulo, subiu como muito promissor, não teve tantas oportunidades no time principal, também acabou rodando por empréstimo por alguns clubes, não deu tanto certo e agora vai ser jogador do futebol japonês para a tristeza do Roger, que fazia todo o esforço do mundo para levá-lo de graça para o Fluminense. O Flamengo não leva nada na negociação, como eu te disse, o contrato dele está muito perto do fim. Bora falar agora sobre quanto vai custar a demissão de Miguel Ángel Ramírez, o técnico espanhol que deixou o Internacional decisão comunicada de forma oficial pelo Colorado no início da tarde dessa sexta-feira. O Ramírez já havia recebido um prêmio antes mesmo de se tornar técnico do clube. É porque na oportunidade eles se acertaram em dezembro e o Internacional ficaria com o Abel Braga até o fim do Campeonato Brasileiro, ou seja, até fevereiro. Então o Ramírez passou a ganhar uma grana antes mesmo de virar técnico do Inter. Quando ele assumiu, ficou combinado que ele e a comissão técnica teriam direito a um milhão de reais por mês de salário, contrato até o fim do ano que vem. Sobre a multa recisória, há muita discordância. Muita gente no Rio Grande do Sul informando que a multa é de 2 milhões de dólares ou algo na casa de 10 milhões e 200 mil reais. A diretoria do Inter se apressa em dizer que vai pagar apenas 1 milhão de dólares ou 5 milhões e 100 mil reais. De qualquer maneira, brincadeira bastante cara, 100 dias de trabalho do Miguel e o Ramírez, mais de 3 milhões de reais pagos em salário. Agora no mínimo mais 5 milhões de reais de pagamento de multa recisória, sem contar aquela grana inicial para que o Ramírez não se acertasse com outros clubes. Aproveitamento do Ramírez ruim, 21 jogos, 10 vitórias, 4 empates e 7 derrotas. Só 53% dos pontos conquistados. O Inter se pronunciou sobre a demissão do Ramírez da seguinte maneira, abre aspas, Miguel Ângel Ramírez não é mais técnico do Inter. Também deixam o clube auxiliar técnico Martim Anselme, o preparador físico Cristóbal Fuentes e o analista de desempenho Luiz Piedra Rita, todos indicados pelo Ramírez. O Inter agradece pelos serviços prestados e deseja sucesso na sequência de suas carreiras. Os Marlós passa a comandar o Inter interinamente, fecha aspas. O Inter está em busca de um técnico, posso te assegurar que se chamarem o Lisca, ele vai forçar a rescisão do contrato no América, a situação não é boa para ele no Coelho, mas até esse momento ainda não houve um contato entre o Colorado e o Lisca doido. Bora mudar de assunto e falar agora sobre Hernanes. Hernanes, meia atacante que é ídolo do torcedor do São Paulo, cujo contrato termina em dezembro desse ano. São Paulo está desesperado para encontrar um clube interessado em levar o Hernanes. Tudo para não ter mais a obrigação de pagar cerca de R$ 1,1 milhão por mês, entre salários, direitos de imagem e luvas. Acordo muito ruim deixado por Leco, Alexandre Pássaro e Raí. O aproveitamento do Hernanes é bem baixo, ele não tem conseguido se destacar nem no time em reserva. E o São Paulo já entendeu que o melhor dos mundos seria negociado, ainda que tivesse que pagar parte dos salários. O grande problema é que as propostas são poucas. Um dos únicos que demonstraram interesse foi o esporte. O Hernanes tem uma ligação muito forte com o esporte, só que o clube pernambucano não pode pagar mais do que R$ 300 mil por mês. Sobrariam para o São Paulo algo na casa de R$ 800 mil mensais para manter o Hernanes empregado jogando em outro clube. Negócio que não vale muito a pena e o Hernanes também não demonstrou muito interesse em deixar o São Paulo nesse momento. Mesmo sendo bem pouco útil. Vale a lembrança de que no ano passado, já numa situação delicada em termos de aproveitamento, o Hernanes procurou os dirigentes do São Paulo para contar que tinha uma oferta do Monza da Itália. Mas, na oportunidade, o Pássaro e o Raí convenceram o Hernanes a ficar. Agora a situação se inverteu, o São Paulo está louco para se livrar do Hernanes. E é o Hernanes que parece não fazer muita questão de sair do Morumbi, pelo menos até dezembro. Vai custar aí mais de R$ 6 milhões somente nos meses que faltam. Quero fechar o vídeo com outra informação exclusiva. Contei para vocês por esses dias que o Paulinho, ex-jogador da Seleção Brasileira, foi titular nas duas últimas Copas do Mundo. Está acertando os últimos detalhes da sua rescisão de contrato com o Guanzu Evergrande da China. O Red Bull Bragantino é o maior interessado no jogador em território brasileiro. Há três meses que o Paulinho mantém a forma física lá. E ele tem uma relação muito boa com o Thiago Escuro. Não vou ficar nem um pouco surpreso se, assim que conseguir a rescisão do contrato na China, o Paulinho se acerte com o Red Bull Bragantino. Mas, depois da divulgação da notícia, uma pessoa do Corinthians entrou em contato com o Paulinho. Para tentar entender como é que andava essa situação da rescisão. O Paulinho tem vários amigos dentro da diretoria, da comissão técnica e do elenco do Corinthians, passagem extremamente vitoriosa, com a camisa alvinegra. O Paulinho viveu seus melhores momentos em futebol nacional pelo Corinthians. É amigo pessoal do Duírio Monteiro Alves, tem boa relação com o Alessandro, com o Roberto de Andrade, com o André Sanches. Todos os homens que compõem o departamento de futebol do clube são pessoas próximas do Paulinho. O grande lance é, hoje o Corinthians não tem capacidade financeira de fazer grandes investimentos, talvez nem seja necessário. Paulinho está abrindo mão de um salário de 7 milhões de reais por mês no seu contrato com os chineses. Contrato que só termina na metade do ano que vem. É bem verdade que ele deve ter direito a alguma compensação pela rescisão de contrato de forma antecipada. Ganhou bastante dinheiro ao longo da carreira. Nesse momento ele vai dar prioridade para um projeto, para um lugar onde ele se sinta mais confortável e também não tenha muita pressão. E é exatamente essa parte da pressão que pode acabar jogando contra o Corinthians. Só não podemos nos esquecer que diante dessa possibilidade muito grande de rescisão do contrato, Paulinho já foi sondado por alguns clubes até do velho continente, sim, da Europa. Tem gente grande e importante pensando na contratação do Paulinho, que tem uma oferta milionária para jogar no Alnácer, time de Mano Menezes. Mas, ao que parece, ou o Paulinho vai jogar no futebol europeu ou vai optar por algum clube do futebol brasileiro. Bom, eram todas essas as informações que eu queria dividir com vocês no vídeo de hoje do canal do Nicola. Se você acha que o Paulinho caberia no seu time do coração, use o espaço para comentários para deixar a sua opinião. Gostaria muito de saber o que você pensa a esse respeito. Combinado? A gente se encontra às sete da noite com o programa do Nicola, entrevista com o Paulo Autori, muito bate-papo, interatividade, para vocês saberem tudo a respeito do time de coração de vocês. A gente vai se falando. Combinado? Ah, esquece de deixar o like e de se inscrever no canal. Combinado? Fechado? Abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.